É em Deus, neguinho, é em Deus sim, entendeu? É em Deus, neguinho, é em Deus sim, entendeu? Espera, fica tranquilo, não toca a cama nem a gulboitura Que a hora do homem arrumar é a hora de Deus, ela tá Não entre em plânico, não desespere Se diga, não deixa que a vida te leve E eu sei que você tá ligado que a vida é louca Saúde, uma conta no banco, geladeira em dia A mesma origem, a mesma mania Os mesmos amigos, a mesma família Que aquele projeto da obra da tua casinha Com um muro branco e a grama beijinha Garagem do jeito que tu queria Vai, deixa pra lá, responde Da onde é o bonde É em Deus, neguinho, é em Deus sim, entendeu? É em Deus, neguinho, é em Deus sim, entendeu? É em Deus, neguinho, é em Deus sim, entendeu? É em Deus, neguinho, é em Deus, neguinho É em Deus, neguinho, é em Deus sim, entendeu? É em Deus, neguinho, é em Deus, neguinho 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 É zikafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma